Pessoal, aqui eu tenho 100 gramas de chocolate que eu derreti ele e coloquei uma gotinha desse corante violeta e umas 3 gotinhas desse corante rosa cereja, tá? E aí botei umas gotinhas também de creme de leite, ó, desse creme de leite, qualquer um creme de leite na verdade. E misturei bem e coloquei aqui na bisnaga. Aí eu vou fazer um drip aqui. Aí a gente vai fazendo assim, pessoal. Se você quiser mais escorrido, aperta mais. Se você quer menos escorrido, você aperta menos. Agora, pessoal, a gente vai colocar nas laterais e em cima do bolo, esse confeitos coloridos de miçanga misturado com confeitos coloridos em forma de estrela. Aí eu tô mexendo aqui, gente. E agora a gente vai colocar ali nas laterais e na parte de cima. Depois a gente pega de novo, gente, o que cair. Aqui, pessoal, eu tô colocando também aqui na parte de cima. Então, pessoal, eu vou fazer aqui um pirulito. Aí eu tô atingindo aqui a pasta americana com rosa, olha. Vou pintar também, vou colorir essa pasta aqui de verde. Vai ser uma verde e uma rosa e uma branca, tá? Então, é só misturar assim. Eu vou fazer assim com o verde. O branco já tá na tonalidade que eu quero. Vou misturar aqui pra gente fazer o pirulito. Agora eu tô fazendo aqui a cor verde. É do mesmo jeito. A outra já tá prontinha aqui. Não tem segredo não, gente. É só ir colocando corante e amassando dessa forma, puxando. A massa vai ficar do jeito que a gente quer. Quem não quiser sujar a mão, pessoal, pode colocar a luvinha. Eu venho aqui no açúcar de confeiteiro e coloco a mão, ó. Pronto, gente. Fica assim. Aí eu vou fazer aqui, ó, um bolinho. Aí, pessoal, da mesma forma que eu tô fazendo aqui, ó, com a verde, eu vou fazer com essa branca e com a rosa. Pra gente fazer o pirulito. As cores que eu preciso já estão espichadas. Aí eu vou passar uma águazinha aqui, ó, com um pincelzinho pra colar, né? Uma com a outra. A gente vai enrolando aqui, assim, ó. Eu gosto muito de colocar o branco também, porque o branco dá uma leveza, né? Ele fica bem bonito. É só pra fazer esse trabalho aqui, gente, nesse momento, enrolando. Aqui, pessoal, vou passando água nas laterais pra gente fazer o pirulito, tá? Fica muito bonito o bolo. Né, Cíntia? Lindo. Tá muito bonitinho. Enfeita bastante. Vocês podem fazer um maior, outros menores, né? Agora a gente vai enrolando aqui. Dessa forma. Não precisa nada. Só a água mesmo já cola, porque a pasta ainda tá fresca, né? Então, não precisa passar CMC, nada. Ela já cola por si só. Aqui, na final, a gente corta. E aí, pessoal, eu venho aqui, ó, com um palito de churrasco. E vou introduzir aqui no meu pirulito e vou deixar secar, gente. Eu enfio até aqui, mais ou menos, tá? Enfio bastante pra ficar bem seguro. Ó, dessa forma. Aí, é só deixar isso endurecer pra gente colocar no nosso bolo. Ficando assim. Nesse palito aqui, pessoal, quando eu vou colocar no bolo, eu coloco um canudo bem colorido, né? Bonito, pra esconder o palito. Porque se botar só o canudo, o canudo é mole e não vai aguentar o peso do seu pirulito, né? Então, aí vai ter o canudo e ainda o palito, ok? Então, ficando assim, dessa forma. Agora, pessoal, eu vou fazer um done. Aí, tô colocando aqui corante alimentício na cor marrom, tá? É fazer da mesma forma que a gente fez o pirulito, só que na forma de done. Aí, pessoal, pra fazer o done, aí eu pego e faço uma bolinha. E venho nesse lugar aqui, ó, que tá mais feio, hein? E vou boleando, ó. Com o próprio dedo, até. Quem tiver boleador, pode pegar o boleador. Agora, eu tô com um bico aqui, ó. Bico de confeitar, pode ser um M, qualquer um, um bico. Pra você achar que tá no tamanho, que você quer apertar aqui. A gente faz o furo e já virou. Aqui, pessoal, eu tenho um pedaço de massa rosa, né? Que eu vou espichar aqui pra gente colocar em cima do done. Como se fosse a cobertura dele. Aí, eu pego e vou furar aqui. Aqui, pessoal, eu fiz uns... Uns vínculosinho com o dedo aqui. Fiz tipo um babadinho. Pra formar o escorrido, né? Do done. Da cobertura do done. Aí, o que que eu faço? Pego um molho. Pra colar, não precisa molhar muito. Eu fiz aqui, ó. Uns rolinhos. E cortei com a pasta americana. E tô colocando aqui. Isso aqui é assim, ó. Pra simular aqui os granulados. Olha. Eu molho com água e colo. Ficando assim. E assim, gente, fica aqui, ó. O done e o pirulito. Que tá secando. Aí, depois, a gente vai colocar no bolo. Aqui, meus amores, a gente tá usando o bico 1M da Wilton. E chantilly com a cor rosa cereja. E a gente tá dando umas voltas aqui. Que aqui vai simbolizar o sorvete. Agora, a gente coloca a nossa casca de sorvete. Parece que o sorvete caiu em cima do bolo. Não é verdade, gente? Fica lindo. Bem colorido. É marshmallow aqui, tá, gente? Marshmallow, tudo feito de pasta americana. Só que a pasta americana, ela não pode ver água. Então, o conselho que eu dou pra vocês. Vocês colocam apenas o bolo na geladeira. Quando o cliente vier buscar, vocês colocam o topo de bolo quando o cliente vier buscar, tá, gente? Porque senão a pasta americana molha e a pasta americana não pode molhar. Esse é o conselho que eu dou pra vocês. Gente, a pasta americana só pode ficar em temperatura ambiente, fora da geladeira. Olha que lindo que ficou esse donuts, gente. Meus amores, o nosso bolo guloseimas ficou pronto. Olha que lindo que ele ficou. Vocês gostaram? Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo, meus amores. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri